O presidente Jair Bolsonaro passou o dia em viagem ao Nordeste. O primeiro compromisso foi na Bahia. Jair Bolsonaro foi recebido por apoiadores na cidade de Tanhaçu, sudoeste da Bahia, onde visitou as obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. No discurso, sem citar nomes, o presidente falou em ultimato a ministros do Supremo. Nas ruas, na próxima terça-feira, dia 7, será o ultimato para essas duas pessoas. Curvem-se a Constituição. Respeitem a nossa liberdade. Entendam que vocês dois estão no caminho errado. Bolsonaro já entrou com um pedido de impeachment no Senado contra o ministro Alexandre de Moraes, o que não foi aceito pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, e prometeu a mesma medida contra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, o que não aconteceu. Na mesma fala, o presidente admitiu a possibilidade de agir fora da Constituição, sem dizer qual medida tomaria. Nós não precisamos sair das quatro linhas da Constituição. Ali temos tudo o que precisamos. Mas, se alguém quiser jogar fora dessas quatro linhas, nós mostraremos que poderemos fazer também valer a vontade e a força do seu povo. Em vídeo divulgado nesta sexta-feira, o presidente da CNBB, Confederação dos Bispos do Brasil, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, fez um apelo por respeito durante as manifestações do 7 de setembro e defendeu os poderes legislativo e judiciário. Muitos, em nome de ideologias, dedicam-se a agressões, ofensas, chegando ao absurdo de defender o armamento da população. Ora, quem se diz cristão ou cristã deve ser agente da paz, e a paz não se constrói com armas. Não se deixe convencer por quem agride os poderes legislativo e judiciário. A existência de três poderes impede totalitarismos, fortalecendo a liberdade de cada pessoa. No início da tarde, Jair Bolsonaro chegou ao Recife e foi recebido por apoiadores. Nesta viagem, o presidente estava acompanhado da primeira-dama Michele. A comitiva seguiu depois para um hotel da capital pernambucana, onde Bolsonaro participou de um encontro com empresários. Agora à noite, Jair Bolsonaro acompanha a passagem de cargo do novo comandante militar do Nordeste. O general Richard Nunes assume o posto, que era também general Marco Antônio Freire. O presidente continua aqui no estado e vai passar a noite aqui mesmo, no quartel militar. O Supremo Tribunal Federal informou que não vai comentar as declarações do presidente Jair Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal informou que não vai dar uma nova 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 nova